A posição do Iniciativa Liberal não é muito diferente. João Contrino de Cigaretos também defendeu a presença apenas de um deputado por grupo parlamentar. É com ele que vamos falar agora. Mas a verdade é que, Sr. Deputado, como eu estava a dizer há pouco com a sua colega de Parlamento, o número de deputados previstos não é assim tão diferente do que aqueles que hoje em dia estão no Parlamento, nos tempos que correm. Bom dia, João Molera. Não, é verdade, só que a cerimónia soleno do 25 de Abril não é uma cerimónia que requeira nenhum dos quórums que normalmente têm sido utilizados para os outros plenários que têm havido desde que se começou esta crise. E, portanto, passámos de cerca de três plenários por semana para apenas um, passámos para funcionar em plenário quando não há votações em quórum mínimo de um quinto e quando há votações em quórum de metade, mas nem com todos os deputados presentes na Assembleia. Portanto, todos esses problemas se ultrapassam. O que eu acho que, infelizmente, se passou foi para se deslocar a discussão de uma cerimónia de celebração soleno do 25 de Abril para uma discussão sobre se o 25 de Abril deve ser ou não celebrado, que é a discussão errada do nosso ponto de vista. A Iniciativa Liberal é a única força política que celebra com o mesmo orgulho e a mesma alegria e na rua o 25 de Abril e o 25 de Novembro. São duas datas absolutamente fundamentais para estabelecer não só o fim da ditadura, mas o restabelecimento das liberdades individuais e a democracia liberal plena. E, portanto, estamos perfeitamente à vontade para defender que esta foi uma oportunidade perdida para celebrar o 25 de Abril de uma forma que fosse efetivamente simbólica. Ou seja, em tempos de emergência, em tempos de crise, a democracia sobrevive, adapta-se e, neste caso concreto, teria uma cerimónia solene, do nosso ponto de vista, com maior simbolismo, se transmitisse simultaneamente os valores do 25 de Abril e os celebrasse, e desse também o exemplo de distanciamento social. Numa sessão solene que, repito, não precisa nenhum dos quóruns que tenha usado nos outros plenários e era por isso que seria particularmente simbólica. Podia até inovar-se da forma de o fazer, não só através da videoconferência, mas de outras formas, através das redes sociais, amplificar uma cerimónia que, de outras formas, é relativamente pouco vista, tem pouco impacto na sociedade e é muito rotineira. Também saber renovar a democracia e renovar as celebrações dos valores democráticos é uma forma de mostrar a força. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL